Vou fazer o seguinte, vou dar um switch aqui, esse switch é o que? É a troca, é sempre que eu estiver usando um ou outro como se fosse o if, na verdade, ele funciona bem parecido com o if, tá? Então vou fazer o que? Um switch, uma troca no checked ID, tá? O ID checado, que é esse atributo que eu tenho aqui já, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, case, né? Caso, r.id.activity.dadospessoais. Pessoais, underline, é, eu botei como sexo, né? Caso seja o sexo masculino, né? O ID lá, sexo masculino que a gente acabou de criar. Eu vou fazer alguma coisa, tá? O que eu vou fazer? Mesma coisa que eu estava fazendo aqui, ó. Defini isso aqui, então eu vou copiar pra cá. Pra dentro do case, tá? Só que o case tem um detalhe, eu preciso pará-lo, tá? Se eu não parar o case, ele vai seguir em frente. Gente, então, se eu executei esse case aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar um break. Pronto, eu saí desse case ali. Diferente do if, né? Que eu não preciso fazer nada. E, aqui agora, eu vou criar um outro case. Opa, só que tem aqui. Que ele não tá descendo pra cá. Pronto. Case. r.id.activity.cd.dadospessoais.sexo.feminino. Tá? Caso tenha sido criado lá no sexo... Clicado, né? Lá no sexo feminino. Por que que ele tá dando esse erro aqui? O que que faltou no meu... Ah, sim, não. Tem nada errado aqui, não. Não estou vendo. Ah, tá. Dois pontos. Eu botei ponto e vírgula e fica difícil, né? Foi mal, galera. Aqui. Activity.dadospessoais.sexo. Só que eu não vou botar mais o m. Eu vou botar o f. Feminino, tá? Então, eu tô fazendo agora a mesma coisa que eu fazia aqui com o... Spinner. Eu tô fazendo aqui no... Radio Group, tá? Utilizando os Radio Buttons. Faltou, claro. O break. Tá? Então, a princípio, tá ok. Eu posso remover. Tchau, 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 tchau Amém.